A EXEGESE A EXEGESE A EXEGESE Bem, a exegese dentro dos livros escriturísticos pode ser dividida em quatro as fundamentais porque existem combinações destas quatro que dão inúmeras combinações mas quatro fundamentais uma exegese literal mais fundada na historicidade dos textos que seria a mais simples, a mais comum aquela que nós encontramos mais usada pelos protestantes uma segunda exegese que seria tropológica que tomaria os termos bíblicos dos livros sagrados como tropos como verdadeiras imagens no sentido gramatical e retórico do tropo e portanto simbólico A terceira posição que interpretaria que esses símbolos essas metáforas que seriam símbolos, não símbolos propriamente mas metáforas que se ligariam entre si que se prolongariam em combinações de conjunturas que seria o método alegórico de interpretar a Bíblia como alegorias como conjunto de alegorias e finalmente o método anagógico que é o método mais profundo de aná, subir, cogia, conduzir para acima que consiste em captar o pensamento secreto dos livros sagrados e este então seria o mais elevado e também o menos comum porque não só ele exigiria personalidades de muito maior capacidade de mente como também a sua divulgação estaria restrita apenas àqueles que tem capacidade de compreender esta anagogia Ora, se nós partirmos de que de uma tese admitindo esta tese que os livros sagrados são de inspiração divina mas de feitura humana como deve ser compreendido porque não foi a própria divindade que o escreveu mas sim usando o ser humano que o transfere a inspiração divina em palavras em tropos em intencionalidades humanas que é o agiógrafo que é o que escreve o livro sagrado e depois finalmente o resultado nós temos que compreender que o livro sagrado por natureza é um livro cheio de deficiências dessas deficiências humanas porque o agiógrafo não pode como um instrumento ser da mesma da mesma perfectibilidade que é por exemplo a causa eficiente principal nós sabemos muito bem que a causa eficiente instrumental está ontologicamente subordinada a causa eficiente a causa eficiente e por sua vez ela é de menores possibilidades do que a outra porque ela vai executar apenas dentro das suas possibilidades o que a outra pode exigir agora a a capacidade infinita do ser supremo para inspirar ao homem tem que usar os recursos humanos tem que se aproximar ao homem Deus Deus chega até nós através das nossas coisas e através das nossas limitações é lógico que o agiógrafo então traduz aquela inspiração que recebe aquele pensamento que recebe em termos limitados as suas possibilidades por outro lado nós temos que compreender que sendo o agiógrafo uma criatura falível deficiente consequentemente a sua obra tem que ter esta falibilidade e esta deficiência deficiência que nós não podemos atribuir a divindade porque seria contraditório só podemos atribuir ao agiógrafo mas que deve ser considerada porque essas deficiências vão ser amanhã consideradas como sendo realmente expressão da divindade quando não é mistério ter o cuidado de distinguir claramente aquilo que poderia pertencer à divindade e aquilo que poderia pertencer ao agiógrafo e aquilo que poderia mas existe outro aqui Agora, no período medieval, a análise foi tomando maior profundidade e, então, pode-se dizer que há uma tendência para a anagogia muito maior, muito mais profunda. E também, no período moderno, nós vamos encontrar uma variância. Nós agora estamos, então, em plena confusão, porque agora há tanta maneira de interpretar nos modernos, quer dizer, a interpretação escriturística entrou naquela mesma confusão que entrou a estética, que entrou a filosofia, que entrou todo o conhecimento humano. Quer dizer, surgem, brotam de todos os lados os intérpretes. Nós vemos, por exemplo, os protestantes. Os protestantes ficam, têm todas as maneiras de interpretar. Quer dizer, entre eles, não só essas quatro maneiras que nós estamos falando, mas como combinações dessas quatro maneiras, chegando a exageros até nominalistas, a interpretações literais completamente exageradas, históricas completamente exageradas, a tudo quanto se pode imaginar. Bom, então, a pergunta continua, mas como é que nós vamos permanecer nisto, por exemplo, em face desses que querem se preocupar com o histórico filológico da interpretação, se preocupam apenas com a parte linguística, como é que nós vamos estudar hebraico, arameu, vamos ter que estudar tudo isso para poder interpretar também, para nós também entrarmos na interpretação, acumular novos modos de interpretar? Esta pergunta é a que muitos fazem e, de fato, tem sua razão de ser porque nós estamos no momento de condução. Mas vamos examinar uma coisa. Vamos fazer um trabalho independente das interpretações. Vamos apenas tomar as interpretações, a partir da hermenêutica, consideradas apenas em si mesmo. Por exemplo, vamos ver, vamos partir primeiro do método de introdução de vidro, por deficiência humana. Então, consequentemente, o método histórico é um método defeituoso, deficiente, literal e histórico, deficiente. O segundo, o tropológico. Ora, o método tropológico é fundar-se em tropos. Na sua maioria, esses tropos são metáforas. Ora, as metáforas, nós sabemos, elas são fundadas em analogias de atribuição extrínseca. Não é como símbolos que são fundados em analogias de atribuição intrínseca. Na Bíblia encontramos metáforas, mas encontramos também símbolos. Muito bem, então teríamos aqui que distinguir na tropologia uma interpretação metafórica e uma interpretação simbólica. Ora, a linguagem humana, ela realmente é formada disto. A linguagem humana não é formada apenas de nomes diretos das coisas, mas nós usamos tropos variados. Metáforas, símbolos, etc. Então, é natural que a linguagem do agiógrafo fosse mista, na sua parte tropológica, de tropos metafóricos, ou metáforas, e também de símbolos. Ora, qual então deveria prevalecer? Então, deveria prevalecer o seguinte. Quando é símbolo, a interpretação deve seguir uma dialética simbólica. Quando é metáfora, deve seguir uma dialética metafórica. Quer dizer, se é metáfora, se a atribuição é extrínseca, então a analogia é fundada numa atribuição extrínseca, então deve-se considerar apenas extrínsecamente e não intrínsecamente. Quer dizer, a tropologia, a interpretação tropológica, ela serve parcialmente, como serve a literal, mas não serve totalmente porque ela também é deficiente, porque ela também revela a deficiência humana. Quer dizer, o tropo sendo metáforo, ou o tropo sendo um símbolo, ele pretende chegar à metáfora, a uma analogia de atribuição extrínseca. E o símbolo a uma analogia de atribuição intrínseca. Então, pretende chegar a uma participação de uma formalidade, num extrínseco, no outro intrínseco. Portanto, só pode penetrar parcialmente. Consequentemente, é deficiente também. Então, temos dois métodos, são deficientes, não são bastantes. Podem auxiliar, mas não podem ser únicos na interpretação. Bem, as alegorias. Um alegórico, um meta-alegórico. Ora, as alegorias, nós sabemos, são verdadeiros conjuntos de metáforas. Nós formamos as metáforas, vamos conjugando metáforas com metáforas, conjugamos e formamos alegorias, como se estuda na retórica. Muito bem, então nós vamos compreender que o método de alegórico seria aquele que admitisse, seria aquele que admitiria que os livros sagrados são formados de verdadeiras alegorias e devem ser interpretadas. Então, devem ser reduzidas as suas metáforas e estas, por sua vez, interpretadas para penetrar-se no verdadeiro sentido dos livros sagrados. Ora, como a alegoria é uma linguagem humana, nós temos que admitir que também é. Não tem dúvida, também o homem usa alegoria. Nós usamos constantemente a alegoria. E muito mais usavam aqueles que escreveram os livros sagrados. Então, consequentemente, isto é do humano, isto é do agiógrafo. E é, consequentemente, também deficiente. Agora, o terceiro método, é o método anagógico. Em que ele consiste? Consiste ele na agogia, quer dizer, na condução da mente humana através de tudo isso, buscando os logoi analogantes. Isto é, buscando o que quer significar mais distantemente, mais profundamente, dentro do incomutável, dentro não dos nossos conceitos comutáveis, não das coisas que mudam, se transformam, mas o que elas se referem ao eterno. Porque, no final de contas, ou esses livros são sagrados, esses livros são religiosos, eles têm que partir para a eternidade. Onde é que está o nosso religamento com a divindade? É permanecendo aqui, dentro da nossa mutabilidade, dentro das nossas condições? Não. É partindo daqui para chegarmos lá. Então, temos que, naturalmente, procurar que a nossa linguagem traduza, reflita, ou se refira a conteúdos incomutáveis que pertençam à parte daquilo que nós chamamos, na matéria, de contexto alfa. Quer dizer, os livros escriturísticos são escritos do contexto beta, com os elementos próprios do contexto beta, com as suas naturais deficiências. Mas, como nós vemos que, mesmo os conceitos construídos no contexto beta, têm suas referências e têm sua analogia com o incomutável, nós podemos partir da comutabilidade para a incomutabilidade. Assim, por exemplo, dos cavalos, nós podemos chegar à cavalaridade, que é uma incomutabilidade. Dos triângulos, a triangularidade, que é uma incomutabilidade. Dos bens, a bondade, que é uma incomutabilidade. E assim sucessivamente. Então, nós podemos chegar àquelas ideias exemplares, ou àquelas formas exemplares, que vão constituir os verdadeiros pensamentos divinos. Porque não há nenhum homem religioso que vá pensar que a divindade não tenha pensamento. Que a divindade fosse privada de uma perfeição que nós, míseros mortais, de um mísero planeta, temos, e a divindade não teria. Não é possível. Então, a divindade tem que ter estes pensamentos na sua máxima perfectibilidade. E nós apenas os alcançamos analogicamente e dentro da nossa proporcionalidade. Então, os nossos conhecimentos são proporcionais aos nossos meios. E, consequentemente, eles são relativos. Mas eles podem ter uma referência intencional àquilo que é incomodável, àquilo que é perfeito, e com o qual nós podemos alcançar, como se demonstra através dos exemplos humanos, da sabedoria, da sabedoria infusa e da sabedoria humana, nos seus graus mais elevados. Então, em que consiste a interpretação anagógica? A interpretação anagógica consiste em reduzir a esquemática toda dos livros sagrados que é afundada em aspectos comutáveis, em conceitos incomutáveis pertencentes ao contexto alto. E aí correlacionar com as suas leis, com as leis eternas, com as leis divinas e com as leis eternas. Das leis divinas chegaram as leis eternas, cujas leis estavam sempre com ele, que é o verbo, que é o logos, que é a sabedoria, que estava sempre com ele, desde todo, sempre, desde todo princípio. Então, esta elevação nossa, se nós fizermos este trabalho, se nós percorrermos este roteiro, então, neste momento, desaparece a divergência das interpretações. O que é a sabedoria? O que é a sabedoria?